Oi gente linda, tudo bom pessoal? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o tutorial dessa make aqui gente, muito linda e super fácil, pelo menos pra mim eu achei assim fácil gente, mas assim ó, é uma make sem delineado de gatinho, sem delineado nenhum na verdade, que eu fiz só uns esfumadinhos assim com as cores, embaixo do olho, em cima assim, fiz um pouquinho mais puxadinho, e eu achei muito lindo, achei que combina com vários tons de roupa gente, esses tons assim mais roxinho, mais avermelhadinho assim, é um tom quente, mas é um pouquinho puxado pro berinjela e eu achei muito lindo mesmo, meio marsala, meio berinjela assim, o tom bem bonito, a lista de todos os produtinhos usados vão estar lá no blog, eu vou deixar aqui abaixo o link pra vocês, se vocês tiverem sugestões de vídeos também gente, e até mesmo o feedback aqui do vídeo, o que vocês estão achando da iluminação, do cenário lá, deixa aqui abaixo nos comentários pra mim, se tu gosta desse tipo de vídeo, dá o teu like aqui abaixo, pra me incentivar a fazer mais vídeos como esse, e te inscreve aqui no canal, ativando as notificações no sininho, pra receber todos os vídeos em primeira mão então gente, vamos começar com esse fixador de sombra aí, na verdade esse é o corretivo da Dylos Pro, que é um corretivo pastoso, e eu tô passando em toda a parte aí do olho, onde a gente vai botar sombra depois pra fazer o que? Pra anular a cor dos nossos olhos, tirar qualquer tipo de olheira e de tom irregular, pra deixar a make bem bonita e o esfumado bem profissional, bem bonito gente é muito importante, tu faz isso com corretivo, com fixador de sombra, ou até mesmo com a base se tu não tiver, tá? mas é muito importante, outra coisa, esse tom que eu tô usando é o tom 16, que não é bem uma cor apropriada, ele é mais alaranjadinho o melhor é que seja um tom bem branquinho, gente, então quanto mais branquinho for, melhor pra fazer esse fixador de sombra porque aí as cores vão ficar bem reais, e vai ficar bem bonito o esfumado agora a gente vai usar o Fix Plus, mais uma esponjinha, eu vou aplicar aqui molhei a esponjinha no Fix Plus, e a gente vai aplicar em todo o olho, assim, com batidinhas, pra fazer o que? pra esfumar e tirar da pálpebra, né, qualquer tipo de risquinho do pincel que às vezes fica as marquinhas do pincel, né, gente, e isso não fica bonito então a gente tem que certificar que não vai ficar marquinha nenhuma se tu não tiver esponjinha, pode fazer com o dedo agora a gente vai usar essa palhetinha aqui, super baratinha ó, e ela é bem pigmentada até, tá, gente? tem uma pigmentação aí, média, mas é bem boa a pigmentação dela, assim, pro preço que é e aí a gente vai passando, assim, e esfumando já com esse pincelzinho do kit da Smime é um pincel muito bom, gente, indico profissionalmente, tá, muito bom mesmo a gente vai usando essas cores aí pra fazer um degradê pra fazer um degradê bem bonito do olho pra ficar um esfumado bem bonito a gente vai esfumando, esfumando ó agora eu vou usar esse pincelzinho da Beliz ele é nacional, tá, pra quem gosta de comprar mais produtos nacionais e não importar ele é de cerdas sintéticas e ele é muito bom também pra esfumar, gente ele é meio picoteadinho, assim, na ponta, muito bom mesmo já lavei ele e ele é bom mesmo, gente, não cai as cerdas muito bom esse pincelzinho da Beliz agora eu vou usar esse branquinho, ele é um branquinho opaco, tá, gente? só pra fazer um fundinho aqui pra ajudar a esfumar aí o nosso marronzinho, ó vou passando, aplicando e esfumando, gente é muito importante você ir passando os tons e esfumando, gente não deixa pra esfumar por último a maquiagem depois de aplicar um monte de sombra passou a sombra, esfuma passou a sombra, esfuma porque sério, gente, se vocês forem aplicando, aplicando e deixar pra esfumar no final vai ficar esquisita a cor nem vai parecer um esfumado, um degradê então passa e esfuma agora esse tonzinho mais marsala pra gente fazer um tom mais avermelhadinho aqui na pálpebra eu tô viciada, gente, totalmente viciada nessas sombras mais avermelhadas tá super em alta esse tipo de maquiagem avermelhada eu acho lindo por isso que eu uso bastante, assim, eu acho que destaca o tom do meu cabelo eu não sei, gente, ainda mais que eu sou pálida eu acho que esses tom rosados, assim, mais avermelhados me deixam mais bonita eu gosto gosto bastante dessa tendência ó, gente, vai esfumando, gente esfuma com paciência agora eu vou usar essa palitinha aqui super baratinha também ó, vou usar essa sombrinha pra esfumar mais um pouco olha como ela aviva a cor é bem pigmentadinha também essas palitinhas nacionais, gente, estão muito boas realmente elas estão bem pigmentadas tô gostando bastante de comprar produtinhos baratinhos bastante mesmo, gente ó, vai esfumando, vai esfumando eu acho bom comprar produtinhos baratinhos quando a gente tá começando a maquiar porque dessa forma a gente não precisa gastar com produtos caros, né a gente vai comprando com os baratinhos e vai treinando a maquiagem é bom, não precisa investir muito no início então vai esfumando sempre, gente esfumando, olhando no espelho pra ver se tá bem igualzinho um ladinho do outro e vai esfumando sempre, ó agora eu vou usar essa paleta que eu adoro ela é importada, mas é super baratinho, gente da BH Cosmetics sou apaixonada por ela uso pra caramba é uma das paletas que eu mais uso vou usar esse tom rosadinho aqui que ele é cintilante muito lindo, olha só, gente muito lindo como se fosse um iluminador é lindo, lindo, lindo demais dá pra usar no rosto também, se quiser mas é porque essa paleta já vem com 4 tons de iluminadores pro rosto então eu uso só como sombra mesmo mas é maravilhoso muito lindo, muito pigmentado fácil de esfumar a aplicação é super fácil agora eu vou botar um pouquinho no cantinho também pra iluminar o cantinho do olhar a gente aplica um pouquinho com o mesmo pincel, gente aplica e já dá uma esfumadinha pra cima ó esse pincelzinho é um dos meus favoritos, gente da Smiley, como eu tava falando pra vocês, né vale muito a pena comprar e até pra usar, inclusive, profissionalmente em clientes, tá, gente vale super a pena já lavei ele várias vezes e ele não cai a cerdas é muito bom o acabamento muito bem feito dele, gente pode comprar com segurança vou deixar uns links aqui abaixo de alguns produtos e outros lá no blog, tá, gente dá uma passadinha lá no blog pra vocês verem o link dos produtos ó, agora eu vou usar esse marronzinho aqui que ele também é um pouquinho cintilante e aí eu vou aplicar dessa vez eu não usei Fix Plus, tá, gente olha só a pigmentação incrível, né sem Fix Plus, sem fixador, sem nada nessa hora aí que eu apliquei o corretivo da nossa pálpebra já tava seco então ele não tá fazendo nada demais pelo produto é a qualidade do produto mesmo muito, muito bom mesmo ó, a gente vai aplicando e vai vendo o resultado muito lindo, ó continuo esfumando com o pincelzinho da Beliz vale muito a pena, gente esse pincelzinho é bem baratinho acho que eu paguei 13, 14 reais nele lógico que eu prefiro comprar os pincéis do AliExpress que tem um kit super baratinho com vários pincéis mas pra quem gosta de pincéis nacionais, né eu indico essa marca aí é muito boa agora eu tô passando uma máscara de cílio, gente só pra deixar o cílio bem pretinho pra gente aplicar o cílio expostiço ó aplicar no outro também hoje eu não vou mostrar pra vocês a aplicação do cílio expostiço, gente porque eu quero fazer um vídeo passo a passo só com dicas de cílio expostiço, tá então deixem aqui no abaixo nos comentários o que vocês querem que eu grave que aí eu gravo pra vocês esse vídeo do cílio expostiço e outros vídeos também deixem nos comentários pedidos ó, vou passando aí passando, aplicando com bastante calma ó, esse é o cílio que eu usei ele lá do AliExpress também e a colinha essa daí é nacional, gente da First Kiss pretinha e eu gosto um monte dessa cola ela cola super bem agora eu vou vir de novo o corretivinho da Dylos Pro e vou passar ele aí, ó vou anular os tons de olheira que eu tô, gente a minha pele tá bem feia realmente a minha pele assim, nesse dia desse vídeo tava bem feia tava com problema de oleosidade na verdade eu já tinha aplicado higienizado tudo a pele, né mas assim, a pele não tava bonita sabe como vocês veem assim, que a pele não tá bonita ela realmente não estava bonita nesse dia, assim e aí eu tive que passar bastante cobertura de corretivo colorido antes pra ficar bom o tom, olha só tinha até espinha, gente ai, tava muito feia esse dia tinha que usar o corretivinho assim agora de novo com a esponjinha molhada no Fix Plus e eu tô aplicando aí eu vou passar rapidinho pra vocês a gente vai esfumar pra não ficar marcado porque depois a gente tem que vir com a base por cima pra anular todo esse tom rosado aí do rosto, né então vai aplicando apertando aí direitinho pra ficar bem esfumadinho se você quiser fazer com os dedos também funciona, tá só que como a minha pele é oleosa não é muito indicado fazer com os dedos olha só agora vou usar essa base da Tracta ela é muito boa essa base, gente de alta cobertura o único problema dela é que ela craquela bastante tá então tem que ter cuidado aí na hora de aplicar gente, vocês vão perguntar por que que eu usei um pincel tão pequenininho pra aplicar a base vocês vão rir da minha cara por que que eu usei um pincel e uma esponjinha tão pequenininha gente, é loucura mas o que que aconteceu eu tinha lavado os meus pincéis uns dias antes e eu demorei mais de uma hora pra lavar os pincéis tudo eles estavam tudo pôs de sujeira e aí eu fiquei com pena de usar os pincéis que estavam limpos, gente eu me danei demorei um tempão pra aplicar a base porque eu não atinei a usar outra esponjinha sei lá, gente eu tava meia doida nesse dia nozinho no cabelo no ventilador porque tava calor pra caramba ó, gente agora eu tô aplicando com esse pincelzinho aí mais de precisão pra fazer o recorte em cima da sobrancelha que já estão aplicadas com o produto já e aí eu tô fazendo aí o recorte dela direitinho bem bonito já tem resenha aqui no canal do kit de sobrancelhas o produto que eu uso tá, gente eu vou deixar o link aqui no iCats pra vocês ó, agora eu tô fazendo o contorno toda a lista de produtos utilizados vão tá lá no blog tá, gente vão lá pra ver perguntem aqui nos comentários mas vai lá dar uma olhadinha porque é mais fácil do que tá perguntando tá, gente porque lá vocês vão ter a resposta imediata tô esfumando, gente eu adoro esse pincel é o meu favorito pra fazer contorno que é o kit de pincel ó, gente outro pincelzinho aí aquele kit de pincel do unicórnio também tem resenha aqui no canal e esse é um kit de 12 pincéis também lá da China super bom esse kit rosé gold muito fofinho tô devolvendo os contornos naturais do rosto fazendo contorno no nariz, gente que é muito importante senão o nariz fica muito branco então a gente tem que devolver o contorno porque a base tira todos os contornos naturais do rosto, né agora eu vou aplicar esses blushzinhos aqui essa misturinha no início, gente a gente parece uma filó realmente, gente fica muito forte mas depois a maquiagem vai assentando vai ficando lindo prometo pra vocês pózinho da Vult em todo o rosto e essas sombrinhas aí da Playboy tô passando aí embaixo primeiro mais clarinha e depois eu vou passar mais escuro e esfumar, gente pra fazer um degradêzinho aí também fica muito bonito é muito importante você fazer essa parte embaixo do olho com a sombra, tá, gente senão a maquiagem não fica bonito não fica com acabamento profissional então por mais que você não ache muito bonito assim na hora de fazer você vai ver que no final vai dar toda a diferença o resultado fica muito mais bonito agora eu vou usar esse pincelzinho aí do kit da Jazz Up muito bom esse pincel maravilhoso pra aplicar ele tem uma precisão incrível as cedas dele são bem firmezinhas muito boa pra estar aplicando o produto assim abaixo do olho esfumando ó, vocês podem ver que eu tô aplicando aí, ó e já esfumando maravilhoso esse pincelzinho gente, eu adoro muito bom mesmo nunca vi nenhum pincel nacional que nem ele ó, agora a nossa palhetinha de novo iluminador gente, olha que coisa linda esse iluminador é maravilhoso da BH Cosmetics eu quero ver se eu faço comprinhas lá da BH deixa aqui nos comentários o que vocês querem gente, que eu faça a resenha lá da BH Cosmetics porque os produtos são maravilhosos e super baratinhos agora eu tô aplicando o pincelzinho o lapizinho da Vult ele é um lapizinho meio rosê meio branquinho meio beijinho é um tom muito bonito e fica lindo pra iluminar máscara de cílios nos cílios inferiores pra dar o acabamento na make gente, é importante senão você fica sem cílios embaixo porque a base já tapou tudo pincelzinho e aplicar esse pincelzinho também é lá do AliExpress tá gente ele é super bom ó, tô dando uma esfumadinha mas porque aí a gente sempre fica esfumando e esfumando né gente quem é maquiador sabe a gente nunca acha que tá bom o esfumado sempre tem que esfumar um pouquinho mais é só ver um pincelzinho de esfumar que a gente tem que passar nos olhos não tem como tem que esfumar vamos esfumando eu não tenho preguiça de esfumar de novo o iluminador gente esse é um pouquinho mais rosado eu tô passando aí no cantinho interno pra iluminar gente a make ficou assim desculpa a iluminação ainda esse último take eu acho que foi por causa da janela que tava aberta mas é isso gente espero que vocês tenham gostado então gente o vídeo foi esse eu espero que vocês tenham gostado pra ver essa make aqui se vocês quiserem mais cores de maquiagem deixem aqui abaixo as cores que vocês querem os modelos de maquiagem que eu reproduzo pra vocês tá bom um super beijo ah não esquece de compartilhar com as amigas e marcar elas lá no facebook com essa make que você achou bonita que elas vão conseguir fazer vão aprender com certeza gente e dá o like no vídeo um beijo até os próximos vídeos tchau gente linda tchau 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 Obrigado.